Nesse ponto da pista, momento muito, muito importante. Que estratégia do Henrique Avancini, defendendo tudo o que pode. Vira o shooter junto com o Virovader. Vai, Avancini! Vamos, vamos, vamos! Vai, Brasil! Ele vai pegar! Vai, Brasil! Ele vai ganhar! História do Brasil! É a Copa do Mundo! Que volta a bike! XCO! Ganhamos! Momento muito importante! Uou! Que prova! A gente sonhou com isso na história do país. Que prova! Obrigado, Henrique Avancini! Bom, é uma emoção indescritível. Até porque isso não foi um trabalho só de um dia, nem de um ano. Foram de muitos anos que eu vinha sonhando em alcançar isso. E eu estava cada vez mais próximo. E eu sabia que isso ia chegar. Na quinta-feira eu tive uma performance que, para mim, foi muito frustrante. E às vezes as pessoas não entendem o porquê que eu me cobro tanto. Mas eu sempre busco a minha melhor versão e eu estou cada vez mais próximo dela. E hoje eu mostrei isso. Mostrei que eu sou capaz de vencer eventos em qualquer modalidade, em qualquer formato. E faço isso sendo ativo na prova, sem me esconder, sem temer a ninguém, respeitando os meus adversários. E hoje é um dia muito especial para mim, é um dia muito especial para o mountain bike brasileiro. Eu desejava muito vencer uma Copa do Mundo. Na última volta e na prova inteira eu percebi que o Nino estava num bom dia. Estava inspirado e ele queria muito vencer. Ele busca o recorde de vitórias da Copa do Mundo. Falta só uma para ele alcançar. Mas é algo que eu desejava muito. Não só vencer uma Copa do Mundo, mas batê-lo também. Ele é o talento mais puro que essa modalidade já viu. É o cara mais completo. Então vencer uma Copa do Mundo é especial. Vencer uma Copa do Mundo disputando com ele é talvez a maior demonstração de que você realmente merece subir no degrau mais alto. E hoje eu fiz isso. Então eu estou realmente muito realizado com a minha corrida de hoje. E vamos em frente. Espero que isso seja só o começo. Bom, acho que as pessoas que vêm acompanhando a minha carreira sabem o que eu busco compartilhar. Que é a minha vontade de demonstrar o quanto é possível a gente crescer. O quanto é possível a gente se desenvolver. Encontrar a nossa melhor versão. Sempre buscar evolução. E para quem segue a minha carreira há muitos anos sabe que talvez eu não seja um cara talentoso como a grande maioria dos ponteiros aqui. Mas eu acredito que quando você não nasce com algo especial, você ainda assim pode se tornar especial. E é isso que eu busco compartilhar com as pessoas através da minha vida em cima de Dois Rosas. Bom, semana que vem a disputa do título mundial. Vale a camisa arco-íris. A minha forma é boa. Eu geralmente respondo muito bem a sequência de corridas. Eu sei sofrer em cima da bicicleta. E o que eu posso prometer é que eu vou mais uma vez entregar tudo que eu tenho na pista. Eu vou correr para vencer. E seja o que Deus quiser. Mas eu vou buscar a vitória mais uma vez. Não importa quão grande sejam as minhas chances. É isso que eu vou sempre buscar dentro da pista. Ser o melhor do dia. Obrigado, Henrique. Obrigado.